Oi meus amores e minhas amores, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, o vídeo de hoje vai ser um vlog sobre o que? Sobre o meu noivado. Eu quero muito compartilhar com vocês tudo sobre a decoração, sobre o nosso dia. Então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Então, eu esqueci de gravar antes, mas eu fui no mercado com o Anderson, a gente comprou algumas coisas. Agora o Anderson foi resolver outras coisas e eu vou pro artesflet com os meus tios pra poder comprar o restante das coisas que tá faltando pro churrasco. Aí eu tô aqui na casa da minha tia. Minha tia, gente. Essa é minha prima e o marido dela. Mentira, o noivo. Agora a gente tá indo lá pro sacolão. Olha meu tia aqui, coisa linda. Meu tio. Tia Liana, foca. Vai, Tia Liana. Onde você tem que ir? Compramos as coisas, agora a gente tá aqui na filha esperando. Acabamos aqui no sacolão. Agora a gente vai ter que ir lá pegar a chave do salão. Meu tio tá aqui com as coisas. A minha tia tá aqui. Ela tá batendo no meu rosto assim. Gente, a gente veio aqui pegar a chave do salão agora. Esse daqui é o espaço. Essa daqui, olha, é a dona do salão. Tchau, amor, amor. Fica com Deus. Gente, a gente já adiantou as coisas aqui. Agora eu vou lá pro salão. Meu tio vai continuar aqui cozinhando. Tem algumas coisas ainda pra fazer. Né, tio? Tio. Pela primeira vez no vlog de hoje, vocês estão vendo um noivo. É, ou que sobrou. Ainda não são nem duas horas. Você já está, sei. Tô, na moral. Eu estou pobre. Essa é a pior parte, né? Não tem dinheiro mais nenhum. Gente, olha só. Olha isso aqui, homem forte. Gente, isso daí é quando o pobre quer fazer noivado, entenderam? O rico, ele não sabe a emoção de um noivado. É isso aqui, cara. Na verdade, o rico paga o pobre pra fazer isso. A gente é pobre e não tem quem pagar. Esse daqui é o espaço externo do salão. Muito bonitinho. A gente já começou a ajeitar algumas coisas aqui dentro. Mas ainda está faltando chegar algumas coisas. Vou mostrar pra vocês como está ficando ali dentro. Aqui dentro tem alguns móveis disponíveis. A gente arrumou aqui. Coloquei um pouco de docinho ali. Aí comecei a arrumar aqui. Ainda vai chegar o bolo, vai ficar aqui. A gente ainda vai ajeitar algumas coisas. E depois, quando estiver tudo realmente pronto, eu mostro pra vocês. Gente, tô me arrumando aqui. Já tô pronto. Só tô ajeitando meu cabelo. Mas eu acho que ainda vou enrolar ele. Vou fazer mais um dia de saco lá no salão. Porque minha amiga que vai fazer. E a roupa é essa. Eu vou colocar o sal. Eu acho que eu tô com a vontade de ficar de chinelo. Mas eu acho que tem que colocar o sal. Pelo menos pra foto. E é isso. Basicamente isso. Acho que já tô ok, né? Então, bom. Gente, então. Aqui estão as coisas. Como vocês podem ver. Ainda também a gente vai colocar um negócio pra forrar as mesas aqui. Mas eu acho que é isso. O Jorge é nosso amigo. Ajudou a gente pra caramba hoje. Hoje já tá pronto, vida. Olha aqui. Deixa eu te mostrar. Primeiro chegaram o Thay e o João junto com o Brian e a Ludi. Estão ali conversando com o Anderson. Na verdade, primeiro mesmo, chegou a Elo e o Robert, né? E a Elo me ajudou com o meu cabelo, gente. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Olha. Gente, profissional. Vira de costas. Se vocês querem que seus cabelos fiquem assim, bonitos, convidem a Elo para o seu casamento. É só pra você não precisar usar. Eu fico aqui zoando bastante. Porque aí você não vai conseguir. Colocar na sua cara fazendo isso, tá? Fica ligada. Música Música Mas e aí, como é que você tá se sentindo? Noivando, noivado. Ficou na corrente. É, o Jorge? Ela ficou me gastando o dia inteiro, mas tô muito feliz. Tá feliz? Não, não é sem passo. Não, não é sem passo. Tchau, tchau, tchau. Oi, oi. Que momento rompente. Pode chorar, Rafaela. É, o que eu falava no... É, o que eu falava no... Alá, o que foi? Você quer casar comigo, Rafaela? Ihhh! Eu tô exonjada pela sua mãe. Parabéns! Agora a foto, gente? Agora espera! Vai, espera aí! E aí E aí